Galera do Galão! Fica no canal! Fica legal! Coisa linda esse é assim! Um empate péssimo! Mas a pior notícia é sobre o gramado para Libertadores terça-feira. Jogadores estão reclamando. Muitos jogadores. Alguns nem falaram. Mas os que falaram deixaram um recado negativo sobre o gramado da Arena MRV. Escuta o que o Paulinho falou sobre o gramado. O que propõe muito com a bola no pé, tira um pouco a qualidade da partida em si. É ruim. Você vê que o jogo não fica vistoso. E dificulta muito a nossa produção. O jogo acaba ficando muita disputa de segunda bola, muita bola alçada, muita bola no alto. Infelizmente a gente está tendo que lidar com isso. Como eu falei, a gente tem que rever bastante isso aí. Essa situação do gramado. para poder a gente ajudar, nos ajudar mais ainda a melhorar nos jogos. Quem sabe trocar de estádio. A gente pode jogar em outro estádio. Tem independência do Mineirão. Enfim, acho que qualquer um dos outros dois estádios ali que tem Belo Horizonte vai nos ajudar mais do que a Arena está nos ajudando. O Paulinho sugeriu até a troca do jogo. Colocar no Mineirão. Por que não faz isso? Agora vou dar a minha opinião. está na hora da saf do galão pensar no futuro do galo na Libertadores e nos outros torneios. Copa do Brasil e Brasileiro. Quer dinheiro ou quer conquistar algo esse ano? Porque do jeito que está indo aí o brasileiro é só a vaga na Libertadores. A Libertadores vai depender muito do gramado. E tem também a Copa do Brasil. jogadores já estão com a desculpa pronta. Se perder a culpa é do gramado. Então cabe a saf do galo fazer essa troca colocar no Mineirão e trocar o gramado. Fica um mês. Não pensa no dinheiro neste momento. Pensa no futuro do galo nessas competições de Copa. Porque o brasileiro ponto corrido está na cara que não foi criado para conquistar o brasileiro esse elenco. É um elenco que o Milito pegou que nem foi ele que montou. Então é isso. Eu acho que está na hora de mudanças. Uma mudança drástica. Vai perder uma grana? Leva para o Mineirão conserta esse gramado para não passar vergonha no Brasil todo mundo falando sobre a gramada da arena. Não adianta você ter uma arena tecnológica com gramado ruim do jeito que está para não falar outra coisa. Eu sou torcedor e acho que está ficando feio. muita gente falando sobre gramado no Brasil todo. Daqui a pouco sai espalhando que o gramado já está falando demais. Então conserta o gramado. É complicado colocar o sintético. Se vira nos 30 dinheiro não é problema para vocês. Porque não adianta vir aqui e falar isso, aquilo, aquilo o outro. O problema está no gramado. Os jogadores estão falando. Se não começam as lesões aí começa o jogador a fazer corpo mole a culpa é do gramado. Então conserta o gramado e depois leva os jogadores para o gramado novo. Se é o sintético ou se é um gramado novo, antes de começar os torneios deveria ter o olhar. Já que não olhou agora se vira para consertar. Leva para o Mineirão até resolver o problema. O que você pensa sobre isso? Deixe seu comentário. Blog Papo de Esportes O blog está aí estou falando sobre a partida o empate está lá tudo lá detalhado e tem falando sobre o gramado dê a minha opinião sobre o gramado que é mais ou menos essa. Não é hora de pensar no dinheiro é hora de resolver o problema para essa etapa final dos torneios não sei se você pensa igual eu e tem escuta com o meu amigo para falar para você. Olá chegou sua hora de você ter um blog monetizado pelo Google de sucesso nosso curso completo vai te ajudar você a conquista seu blog basta você adquirir e estudar todas as etapas como criar e configurações essenciais com dicas fundamentais para você ter um blog monetizado igual ao meu quero ter ajudar e criei esse curso para você adquirido agora você pode começar agora mesmo a ter sucesso na internet link oficial na bio comentário e na descrição está vendo o curso está aí o curso é top você vai ter o passo a passo você vai ter seu blog não te garanta monetização porque a monetização parte do Google o Google é o que vai te dar a monetização então você tem que fazer um bom trabalho para você receber a monetização eu recebi a monetização com esse curso então o curso é para você estudar e adquirir a monetização do blog vai lá clica na bio na descrição nos comentários fica com as empresas 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 parceiras do canal vai estar aqui do lado e vai estar aí passando embaixo todas as empresas oficiais Nike lançamentos Food Fanatic loja de esporte camisa do galão é na Food Fanatic vinhos e bebidas na grande adega tem da Fit loja Rene moda feminina masculina infantil e o book quer ser filiado e o book e faturar uma grana vai estar na descrição dá uma olhadinha lá para você faturar e ser um afiliado e o book todas as lojas oficiais e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí